Oh Marco que me chamas As ondas do teu porvir Quem és tu que me reclamas Uma vida por cumprir Como do meu desejeiro Da voz que só ouvi Da ponta do nevoeiro A luz que eu nunca vi Minha mãe não me chora Meu pai me contas os dias Oh meu amor de nós Vai me contar a nova companhia Oh meu amor porque reclamas Todas as águas perdi Oh coração com que chamas Infermas o meu porvir Minha mãe não me chores Meu pai não contas os dias Oh meu amor Minha mãe não me chores Oh meu amor Minha mãe não me chores Minha mãe não me chores Meu pai não contas os dias Minha mãe não me chores Oh meu amor Minha mãe não me chores 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 Minha mãe não me chores